Olai a achar, o lai a achar, o lai a achar, o lai a achar, Estou velha o despedida, a mano sangue o pé. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música 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 Só uma pouca pequena bateria para o piacere, eu quero fazer uma dedica especial, uma pouca pequena bateria. Então, eu quero fazer um saludo ao meu segundo pai, meu segundo pai, não venha em cima, eu não vou adorar isso em più. Zio Ciro de Portolomeu, eu te amo bem, hoje o termino é promesso, e eu l'ho promesso. Então, eu vou fazer um saludo ao meu segundo pai, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tá bem? Não, amigas, vem e você não vai. Lua, eu sou oi, 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 oi. Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado. 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 Obrigado.